Bom pessoal, vamos lá, vídeo número 23 da série Scaneando Ações da Bolsa, todos os anos a gente faz aqui essa série, classifica os papéis, os papéis que a gente classifica aqui em azul a gente estuda e coloca eles aí no radar de ações, radar de ações no qual apresentou uma performance muito boa no decorrer do ano anterior, 2023, e muitas das vezes são papéis que estão bem abaixo do valor justo. A gente fez essa planilha aqui, no final do vídeo a gente classifica o papel e também a gente dá uma olhada no modelo do Benjamin Graham e o modelo do Décio Bazin, que é um modelo voltado para o recebimento de dividendos, o modelo do Décio Bazin, que tem aqui o preço teto, para a gente pagar o valor justo. E também temos aqui o modelo do Graham, que é o modelo voltado para a gente buscar rentabilidade em ações que estão sendo negociadas com desconto no mercado. Então vamos lá, vamos falar sobre a TMP3, que é a Atmas, uma empresa do setor industrial, o que ela faz? Ela faz praticamente manutenções em empresas do setor industrial, grandes instalações do setor industrial. É uma empresa que teve uma performance muito boa nos 12 últimos meses, mas quando a gente olha o gráfico de longo prazo, a gente vê que é um papel que vem aí de uma longa tendência de queda. E muitas das vezes o papel vem aqui, subiu aí 300% em 2023, a sardinhada fala assim, ah, você ano passado, você falou mal do papel, o papel era ruim, não entregava bons resultados e agora subiu 300% nos 12 últimos meses, né? Cotação do papel disparou praticamente. O que que acontece com esse tipo de cotação que ela dispara? Na maioria das vezes é especulação ou uma notícia, né? Que ele solta, que a empresa está fazendo aí uma reestruturação e o papel dispara. Quando a gente compra um papel que já subiu 300%, principalmente um papel que tem uma performance horrível, igual é esse aqui, a gente corre um sério risco, né? A gente perdeu aí uma grana boa, tá? Mas uma grana daquelas bem caprichada. Hoje é uma empresa que tem um valor de mercado muito pequeno, são 121 milhões de reais. Uma empresa que vem aí, né, de uma performance horrível. Quando a gente olha aqui a cotação lucro, a gente vê que o papel está no prejuízo aí desde o ano de 2015, vários anos aqui consecutivos de prejuízo. Encerrou 2023 com um prejuízo de 429 milhões de reais. Então é complicado a gente entrar em um papel que tem essa performance, tá? E é uma situação muito difícil, né? Quem ganhar dinheiro com esse papel é a mesma coisa que está ganhando dinheiro com a loteria, né? Não se sabe quando que vai ganhar e como, né? Se essa alta é saudável e ela vai se manter durante muito tempo. O lucro por ação, como a empresa não tem aí nos 12 últimos meses, foi um baita de um prejuízo, né? Um prejuízo aí de 16 reais por ação. O valor patrimonial dela é negativo. Hoje a gente também, né, acabou tendo aí um bom ROI, um ROI aí de 122%. Muito provavelmente isso aqui veio aí de algum não recorrente. Que a gente vai descobrir nesse exato momento aí pelo resultado da Atma Participações. A receita da empresa hoje é de 533 milhões de reais. A gente teve aqui um custo nas operações da companhia de 631 milhões de reais. Ou seja, só a receita hoje da empresa não é capaz, né, de cobrir os custos que a companhia tem. O resultado bruto já foi negativo em 98 milhões de reais. Margem bruta não existe. Despesas operacionais, 220 milhões de reais. Resultado operacional, né? Um baita aí de um EBITDA negativo. A empresa acumula EBITDA negativo aí desde o ano de 2015 e hoje totalizou aí 318 milhões de reais. A empresa pagou aí no período, né, dos 12 últimos meses, 111 milhões de reais em juros aos seus credores. Quando a gente dá uma olhada, né, nesses prejuízos acumulados e a gente olha o passado da companhia, a gente vê que ela é uma empresa aí que desde 2005 até 2014 conseguiu entregar bons resultados pelo tamanho da empresa e de 2015 para cá aconteceu alguma coisa dentro dessa companhia na qual quem quiser investir, né, eu acho que tem que saber buscar, né, por que aconteceu isso, né, a empresa perdeu totalmente a margem líquida, a margem bruta, o EBITDA ficou negativo, então isso aí tem que ter uma explicação. Quando a gente dá uma olhada na receita da empresa, até 2014 era uma empresa aí com receita totalmente crescente e de lá para cá, né, a receita a cada ano que se passa vai ficando menor. Em relação ao endividamento hoje da companhia, é uma empresa que não tem aí uma dívida que a gente pode falar que é alta, né, é uma dívida aí de 279 milhões de reais, só que como o EBITDA é negativo da companhia, se torna aí um investimento muito complicado, muito difícil, né, a ser feito, tá? Hoje o caixa da companhia, né, é de 106 milhões de reais, a dívida, né, é de 385 milhões de reais, a dívida bruta. Endividamento em relação ao patrimônio, muitas vezes maior, o patrimônio hoje da companhia é negativo, né, hoje é negativo em 352 milhões de reais. A dívida, eles praticamente estão conseguindo, né, honrar esses compromissos. Muitas vezes esses, esses tipos, né, de empresa que está conseguindo pagar essas dívidas, isso vem aí através de subscrição, né, então aquela empresa que a gente sempre vai subscrever, não consegue gerar resultado, mas lembrando que no futuro, né, ao futuro Deus pertence, a gente viu empresas ruins se tornarem boas, isso acontece todos os anos na bolsa, mas hoje, ao meu ver, né, é uma empresa aí que não satisfaz aí os meus critérios de investimentos. Temos aí um recebível de 144 milhões de reais, é uma empresa que não tem estoque e é uma situação aí bem complicadinha, né. Eu já vou classificar, não vou olhar pelo modelo do Graham, nem pelo modelo do Basin, porque ela não paga dividendos e o valor patrimonial dela é negativo e também o lucro por ação é negativo, ou seja, ela não preenche aí os modelos do Graham e também do Basin, tá. Vou classificar ela como mico e lembrando, né, talvez isso pode mudar aí no decorrer aí dos próximos anos, mas é uma situação aí muito complicada, tá. Pessoal, vou ficando por aqui, um grande abraço a todos, se assistiu até aqui, deixa o like, se inscreve no canal e bons investimentos.